E essa é a disciplina de saúde, segurança e salvatagem para o técnico de recursos pesqueiros. Aliás, segurança, salvatagem e primeiros socorros para o técnico de recursos pesqueiros. Então, vamos iniciar aqui esse segundo momento falando do ruído. O ruído interessa muito para a gente... Deixa eu apresentar aqui a voz larga. O ruído interessa para a gente na área de recursos pesqueiros, porque em várias atividades a gente vai ter exposição ao ruído, no caso da embarcação, no caso do processamento do pescado. Vamos ver se aparece aí a tela. Ok, surgiu para vocês aí. Alguém me responde aí no chat, se está vendo a tela do ruído. Então, operações de processamento do pescado, também manutenção. A gente tem ruído, alguns veículos, inclusive a embarcação. Então, o som é uma onda de pressão. Ele se propaga no meio sólido, líquido ou no gasoso. Não se propaga no vácuo. Mas como eu também não tenho condição de proteger o trabalhador, gerando um vácuo no ambiente de trabalho, vai morrer asfixiado. É só uma curiosidade, não se propagar no vácuo. A gente escuta entre 20 e 20 mil hertz. Abaixo de 20 hertz a gente chama de infrassom e acima de 20 mil hertz, ultrassom. Um hertz é um pulso por segundo. E dependendo dessa frequência, eu tenho um tom diferente desse som. O tom puro lá é 440 hertz. Infelizmente, nos ambientes de trabalho, os sons são muito misturados. Então, a gente não tem uma frequência dominante. Ela gira em torno de mil hertz, mil pulso por segundo, no ruído industrial, mas ele é muito misturado. E, além da frequência de a gente ter o infrassom ou ultrassom, que a gente não escuta, tem também uma pressão de acuidade também para a gente. Então, a partir de 10 decibéis, o decibel é uma unidade de pressão sonora, a gente já escuta aquela gotinha do pingo da torneira à noite, que você escuta a torneirinha pingando lá na cozinha, 10 decibéis. E 140 é o limiar da dor, é o decolagem de um avião, está a turbina do avião, quando você está pelo lado de fora, começa a doer o seu ouvido. Então, a gente escuta nessa faixa de 10 até 140. Cuidar que o decibel não é uma escala linear. Cada 3 decibel, o ruído dobra a intensidade. Então, tem uma onda de pressão, ela vibra no mesmo sentido que se desloca. Então, o ruído é um som indesejável, que pode fazer mal para o meu aparelho auditivo e outros problemas para a minha saúde, como, por exemplo, a tontura. Então, posso ter alteração da pressão arterial, posso ter irritabilidade, dor de cabeça, cefaleia, problemas de distúrbios sexuais também, porque ele causa problemas hormonais também, o ruído. E a tontura, porque o nosso órgão da audição está ligado também ao nosso órgão do equilíbrio. Vou explicar aqui na anatomia do nosso aparelho auditivo. Essa parte, aqui de cima, esses arcos aqui, é o nosso órgão do equilíbrio. Então, por aqui circula, e por dentro aqui também desse caracol, que a gente chama de cóclea, circula um líquido que vai dar para o nosso cérebro a posição que o nosso corpo está. Então, se amarrar você em uma roda e vendar os seus olhos e girar você, quando se parar a roda, você sabe em que posição você está. Se está de lado, se está de cabeça para cima, cabeça para baixo. E claro que esses pulsos aqui vão servir para acionar os meus músculos, para manter o equilíbrio do meu corpo, para não tropeçar, para poder andar de bicicleta, para poder caminhar, por exemplo. E a audição é aqui dentro desse, a gente chama de ouvido interno, essa parte aqui da cóclea vai converter essa onda de pressão em eletricidade. Vai mandar o pulso elétrico para o meu cérebro e vai decodificar isso como som. Então, como é que o organismo faz essa conversão? O som chega aqui, deixa eu ver se tem uma figura melhor. O som vai batendo o tímpano, aqui, e o tímpano vai vibrar os três menores ossos do nosso corpo, é martelo, bigorna e estribo. Aqui no meio, esses três aqui, martelo, bigorna e estribo. E aqui eu amplifico essa vibração do tímpano. E essa vibração, vou transmitir aqui para a cóclea, essa vibração vai se dar por dentro de um líquido. E esse líquido vai oscilar os cílios que a gente tem aqui na cóclea. Cada cílio desse, na raiz do cílio, tem uma célula que transforma esse movimento ciliar em um pulso elétrico. Ok? E aí a gente decodifica. O ensaio, o exame que a gente vê para saber da nossa saúde auditiva, a gente às vezes pensa que está se acostumando com o barulho, né? Na verdade, a gente está ficando é surdo. O exame é a audiometria. Então, aqui o profissional, o fonoaudiólogo, o fonoaudióloga, vai emitir um som lá, eu estou dentro da cabine, essa cabine aqui, a cabine, claro, que é a prova de som, ele emite um som no meu fone de ouvido e eu vou levantar a mão direita se eu sentir esse som no ouvido direito, a mão esquerda se eu sentir o som no ouvido esquerdo. E aí ela vai fazendo o que a gente chama de traçado audiométrico. Ela vai emitindo várias frequências, num ouvido e no outro, e vai vendo se eu estou percebendo esse som. Esse aqui é o meu traçado de audiométrico, uns anos atrás, em 2013, fiz esse exame de audiometria. Então, bem semelhante um ouvido e o outro. O limiar da audição é 10 decibéis, como a gente falou anteriormente, em algumas frequências eu precisei de um pouquinho mais de 20 decibéis para escutar. Então, esse é um traçado normal, mas aí tem um critério de tantos decibéis para ver se eu estou tendo uma perda. E aí ela vai me dizer se eu estou perdendo mais no grave ou no agudo. Normalmente a gente perde mais aqui nos agudos, já com a idade. Vai desgastando mais aqui no agudo, nas altas frequências. E, claro, quando o ruído, estou exposto a um ruído ocupacional, eu posso perder isso antes de ficar, velho, né? Para a gente ter idade. O ruído pode ser contínuo, intermitente ou de impacto. Então, o que é isso? O ruído de impacto é que tem um pico menor do que um segundo e um intervalo entre picos maior do que um segundo. Isso é um ruído de impacto, um bate-estaca, né? O intermitente é um ruído que tem pedaços contínuos. Um pedaço com maior intensidade, outro pedaço com menor intensidade. Às vezes não tem ruído nenhum. Então, esse é o intermitente. E o contínuo é aquele que fica fixo, né? Numa determinada intensidade, como esse aqui, ó. Ele varia um pouquinho, mas ele está num patamar de intensidade de pressão sonora, né? O intermitente é esse aqui. Ele tem pedaços que são maiores do que um segundo de ruído contínuo. E o de impacto é esse que tem um pico menor do que um segundo e um vale, né? Ou a distância entre os picos maior do que um segundo. A gente usa para avaliar o ruído a escala decibel, porque se a gente medir só por unidade de pressão, Newton por metro quadrado, né? Vocês devem ter aprendido lá com o professor de física, né? Força dividida pela área. É a pressão. Eu teria que ter um aparelho com uma escala muito longa, né? Então, para compactar essa escala, a gente usa um fator de redução que é o decibel. Então, o nosso aparelho vai medir de 10 até 140 decibel. Lembrando que 140 já é a dor, né? No meu tempo. E para aproximar o que esse aparelho lê do que o meu ouvido percebe, a gente usa um filtro. Então, para ruído no impacto, a gente usa o filtro de escala C, escala de atonação C, e para o ruído contínuo, a escala A. Por isso que tem o decibel A. Normalmente, a gente trabalha com decibel A. Quer dizer, o filtro de atenuação A. Categoria A, para aproximar do que o meu ouvido realmente percebe, né? Aqui tem a mulher que dá, uma pessoa que dá o grito maior do mundo, 129 decibel. Muito alto isso. E acima de 80 decibel, a gente já se preocupa, né? A lei brasileira diz que 85 decibéis eu posso estar exposto até 8 horas por dia sem proteção. Isso me garante que eu vou passar 30 anos ali sem ter perda auditiva. 8 horas por dia durante 30 anos até me aposentar sem me aposentar com perda auditiva, com surdeio. À medida que o ruído aumenta, eu tenho que diminuir o tempo de exposição. Há um show aí do rock aí, né? Da banda grafite, aí chega facilmente a 100 decibéis. Então, cada vez que aumenta 5 decibéis aí, eu tenho que diminuir o tempo pela metade. E além disso, né? Da saúde auditiva, eu tenho também a minha saúde mental. Trabalhos que exigem concentração tem que ter um ruído bem menor. No caso do escritório, é 65 decibéis. Aqui a soma do ruído. Se eu tiver duas fontes a menos de 1 metro de distância, o ruído se soma. O ruído se atenua com a distância também da fonte. Quanto mais longe estiver, melhor. E a gente pode usar essa fórmula para calcular a atenuação com a distância. O nível de pressão sonora é o nível de pressão sonora da fonte menos 10 vezes o logaritmo da distância. Cada vez que eu dobro a distância, diminui 3 decibel. Aí o ruído. Então, instintivamente, a gente já foge do ruído, né? Fica longe da zoada. Então, quem gosta muito do grafite fica lá pertinho do paredão, né? E aí chega em casa surdo, né? Por que eu não fico surdo para sempre? Porque o meu tempo de exposição foi muito pequeno. Mas se eu passar todo dia, o dia todo, aí vou ter perdas permanentes. Para avaliar o ruído, a gente usa aqui esse aparelho, que é um sound meter, né? Um medidor de nível de pressão sonora. Aqui no Brasil, a gente acaba chamando ele de decibelímetro. Mas é errado chamar um aparelho pela unidade de medição. E quando eu comecei a trabalhar, ele era assim, de ponteiro ainda, né? Você regulava ali a escala, ia no ponteiro. E os mais modernos, eles já medem até nas faixas de frequência. Esse é o calibrador, que emite um som conhecido para eu poder calibrar a escala do meu aparelho na hora da medição. E quando esse ruído é intermitente, ele aumenta, diminui, eu não sei quanto tempo eu estou em cada ruído, a gente usa um dosímetro de ruído, que é um aparelho que grava o ruído do dia todo e depois faz a média logarítmica ponderada. desse ruído. Existem uns menocinhos que a gente pode botar aqui na lapela. Sempre eu tenho que medir o ruído a menos de 20 centímetros do ouvido. Lembram lá do risco químico? Tinha que ser 20 centímetros do nariz, o campo respiratório, o campo auditivo também. 20 centímetros do meu ouvido, no máximo, para que o aparelho meça exatamente o que eu estou ouvindo. Se eu conheço o ruído e o tempo, a gente pode jogar nessa fórmula aí, e calcular essa dose. Por exemplo, aqui, ele está exposto a 85 decibéis durante duas horas, depois ele vai para uma outra máquina que tem 80 decibéis, depois vai para outra que tem 90, e depois vai para o escritório mais uma hora que tem 65. Então, eu faço a conta aqui, claro que eu vou usar só o que está acima de 85 decibéis, que é o que a norma me pede, e aí eu pego pelo tempo, o tempo real dividido pelo tempo permitido, e vou somando as frações. E aí eu chego nessa dose de ruído, com a dose eu calculo o ruído médio, com essa fórmula aí. E qual é o tempo permitido? Esse tempo aqui da norma, da NR15, a norma da insalubridade, me diz quanto tempo eu posso ficar em cada ruído. Por exemplo, aqui, 110 decibéis, o show do grafite, eu só poderia ficar 15 minutos por dia, se eu ficasse todo dia. Ah, mas o show dela mora mais de 15 minutos, professor. Ah, mas você vai num show por mês, né? Mas o músico, que quando não está tocando, está ensaiando, esse músico tem perda auditiva. Comum. Então, aqui, a solução do exercício, né? E para prevenir, então, a surdez aqui, eu posso controlar o ruído na fonte, através de silenciadores, no meio, que seria na propagação, através de barreiras, ou no trabalhador com o EPI, ou diminuindo o tempo de exposição. Tá? Então, medidas organizacionais, coletivas e individuais, né? Então, na parte organizacional, a política da empresa, para comprar equipamento que seja menos barulhento, diminuir o tempo de exposição, né? Dar manutenção dos equipamentos, a proteção coletiva, eu isolar na fonte, quando aparecer o ruído, eu fazer manutenções nesse equipamento, por exemplo, trocar lá um rolamento, para ele emitir menos ruído, usar revestimentos, também barreiras, silenciadores, os painéis de teto, muitas coisas, espuma acústica, né? Revestimentos de parede, vidro acústico, quando o ruído é externo, no caso de um apartamento, isolamento de parede, aqui com a manta de lã de vidro, e a parede dupla, para você não ouvir o som da parede do vizinho, o silenciador, que a gente usa nos escapamentos de motores, e lembrar que o ruído, ele varia, ele tem várias frequências, tem um espectro de ruído, e na hora de eu especificar o protetor, com esse CA do protetor aqui, o certificado de aprovação, eu consigo ver o laudo do protetor, para ver se ele atenua nas frequências que eu preciso, né? Olha, ele vai dizer em cada frequência, quantos decibéis ele atenua, e aqui ao final é a atenuação média, então esse aqui, que é aquele ali do CA545, esse ali de plugue de inserção, atenua 19 decibel na média, né? Mas tem frequência, nas altas frequências ele atenua até mais, 33 decibel aqui, Ok, então o caso do ruído aí, imagina nos motores, né? Se vocês tiveram aula já com o professor Marcos Macedo aí, então botar um silenciador, é muito comum no mar esse silenciador oxidar, enferrujar ali, a pessoa joga de fora e solda um cano ali somente, né? Então aí vai aumentar muito o ruído, né? Então tem que substituir o silenciador, para o meu funcionário não ficar surdo na embarcação. Vamos ver as radiações agora, as radiações ionizantes. Um momento. Apresentação e vamos apresentar a outra. Vamos tratar das radiações agora. Ações ionizantes. Só um momento para abrir o slide, está abrindo. Pronto, o que que interessa isso aqui para o técnico de recursos pesqueiros? A radiação ionizante é aquela que gera íons, né? Então, o raio-x, por exemplo, as partículas alfa e beta, os raios gama. Então, onde é que eu vou encontrar isso na área de recursos pesqueiros? A gente usa isso para fazer o raio-x de soldagem, por exemplo, para reparo de casco de navio, chapa de aço, né? E a gente pode usar também na indústria de alimentos para esterilizar os alimentos. Os americanos usam muito isso. Você passa um raio-x no alimento e mata todas as bactérias, todos os micro-organismos, né? Mas, para vocês, a exposição mais comum aqui vai ser essa questão mesmo da manutenção nos estaleiros, né? De vargação. Ah, então, essa energia, essa radiação, ela tem que ter uma energia capaz de criar os íons. No mínimo, uma energia de 10 elétron-volt. E a gente tem detectores para isso, né? Então, o que seria um íon? É um átomo em desequilíbrio. Quem fez o exame do Enem aí, né? Estudou bastante isso, né? Você deve ter aprendido aí com o professor Raoni, algum professor da física lá, o professor João, esse desequilíbrio aí atômico, né? Então, uma energia maior, ela consegue arrancar lá um nêutron, um próton, essa parte nuclear aí. Isso se chama energia nuclear também. E aí, quando você desestabiliza o átomo, ele emite uma radiação para compensar, para entrar em equilíbrio novamente, tá? E essa é a emissão que a gente chama de radioatividade. Então, a gente tem alguns tipos aqui, alfa, beta, que são partículas. O gama, que é formado por onda eletromagnética. Dentro da radiação gama, a gente tem um espectro bem grande. Um deles é o raio-x. E, sim, aqui o detalhe é que o raio-x, ele não se origina do núcleo atômico, mas a gente pode produzir o raio-x com eletricidade. Então, as unidades que interessam para a gente, tem várias, né? Unidade de atividade, de exposição, para a gente interessa esse aqui, o equivalente dose. Quanto que o trabalhador recebeu, né? E a unidade é o sivert. Aqui está pequenininho, não dá para ler, mas eu traduzi aqui, tá? Então, imagine, ó, um raio-x odontológico, dentista lá, ele tem 5 milionésimos de sivert. A gente pode receber até 20 milésimos de sivert por ano. Tá? Pessoa comum, hein? Então, ó, numa tomografia já preocupa mais, porque eu já recebo 7, ó. Posso fazer mais do que 3 tomografias por ano. A não ser que eu esteja morrendo, né? Precisa justamente muito fazer isso, né? Mas a tomografia já me dá uma dose bem maior do que um raio-x comum, ó, que é 20 milionésimos, ó, micro sivert. E esse aqui, 7 milésimos. Então, até comer uma banana, ó, 0,1 micro sivert. A gente está exposto à radiação, radiação cósmica, né? A nossa atmosfera nos protege, mas a gente recebe radiação. Nas rochas tem radiação. Se a gente ficar dentro de um limite de tolerância, que é os 20 mili sivert por ano, a gente não desenvolve doença. Aqui, um voo de Salvador até a Argentina, até Buenos Aires, 40 micro sivert. Ontem eu estava vendo no Record, na TV Record, ontem à noite, um turismo lá na usina de Chernobyl, né? Estão se recebendo turista lá. Então, lá tem regiões lá que tem 5 micro sivert, às vezes 8 micro sivert, né? Então, preocupa um pouco, mas a pessoa não vai desenvolver doença só porque foi ali uma vez na vida, não. E tem regiões lá, perto do reator, lá daquelas proteções, que nem deixa chegar perto as pessoas, porque lá tem mais, né? Então, o que vai separar aqui, ó? Para as ondas que estão com frequência abaixo da luz visível, e também a luz visível, a gente chama de radiações não ionizantes. E acima do ultravioleta começam as ionizantes. Tem umas faixas de ultravioleta que já são ionizantes também. Então, está aqui o urânio, que emite uma radiação ionizante. Esses símbolos aqui são símbolos artísticos, aqui misturar a radiação com o símbolo de risco biológico, né? Mas o símbolo correto é esse aqui, em cor púrpura, sob fundo amarelo. Ele simboliza, assim, uma energia partindo de um núcleo. E o primeiro cara que inventou o raio-x aí foi o Reutinger, né? Essa mão aí é a mão da esposa dele, o anel de casamento ali. E ele fez o primeiro raio-x clínico. Ele também fez o primeiro raio-x industrial, ele fez um raio-x do cano da espingarda dele. E veio lá uma fissura na espingarda. Então, até hoje a gente usa muito para isso, na área industrial e na área clínica também. A aplicação mais comum, né? O radiodiagnóstico, a medicina nuclear para o tratamento do câncer, ensaios não destrutivos, no caso do raio-x de soldagem, a higiene alimentar, segurança física para haver detecção de armas em aeroportos, também a energia nuclear, você gerar eletricidade com o aquecimento de água por energia nuclear. E, claro, o raio-x clínico aqui, esse aqui funciona assim, você tem um disco de cobre e você pulveriza raios de eletricidade, né? Você abre um arco voltaico ali, ele gera o raio-x. É claro que isso tem que ser encamisado por chumbo e a gente tem aqui um obturador, né? Que é um furinho por onde vai sair a radiação, exatamente para irradiar o filme fotográfico. Normalmente a gente põe o filme fotográfico por trás da pessoa e a radiação passa pela pessoa e vai queimar ali o filme. Assim. Essa é a mãozinha da minha filha e aqui o negativo do raio-x da mão dela, né? Então, onde está preto é porque passou mais radiação, queimou o filme, e onde está branco é os tecidos de maior densidade e passa menos radiação. Esse é um equipamento de mamografia aqui do Hospital Naval, aqui da Marinha do Brasil, em Natal, né? Para fazer aquele exame de mamografia. E, claro, as proteções, né? A gente tem que ter proteção do homem, do meio ambiente. Para isso a gente usa a medição, a insuração da radiação, para não passar. Usa um broche, quem está exposto à radiação usa esse broche. Ali dentro tem um filme fotográfico. Esse filme todo mês vai para o laboratório para ver quanto que a pessoa recebeu de radiação. E a construção, né? Você ter paredes com isolamento de concreto, que segura bem a radiação, é o concreto. Chumbo também. Então, toda instalação que tiver algum equipamento de radiação, tem que ter um supervisor de radioproteção. E essa aqui é a argamassa para fazer o reboco, a baritina, a barita é o ósseo de chumbo, né? Então, você mistura isso na alvenaria para fazer um aparelho à prova de radiação. Também a EPI aqui, o avental, onde tem uma lâmina de chumbo ali, de um milímetro de chumbo. Meio milímetro de chumbo. Meio milímetro de chumbo. Também aqui para o cliente, o patológico. E eu botei como vídeo complementar aí nessa aula, nessa aula assíncrona, é isso aqui, achei interessante, é a tampa do reator nuclear. Vocês entenderam lá como é um reator nuclear da usina de Agrão? É a manutenção. Então, aqui a gente classifica as áreas, né? Para ver, controlar o acesso. Vou mostrar um mapinha aqui para o final. Quem pode ter acesso a cada lugar, quem está treinado, quem está sob supervisão de alguém treinado, né? E o resto é a área livre. Por exemplo, aqui a entrada de um consultório, onde eu vou esperar para fazer a minha... Onde eu vou esperar para fazer o meu exame, né? A área do médico aqui, onde ele vai estar fazendo o laudo. Eu tenho uma área controlada e supervisionada, onde somente com o técnico de radiologia eu posso acessar. O supervisor é o responsável técnico pelo ambiente, né? Ó, essa aqui é a minha mão, né? Estou medindo uma rocha radioativa aqui, ó. Três milionésimos de cívert. Então, até dez micro cívert aqui, a gente não se preocupa, porque eu estou dentro da minha dose anual. Aqui eu estava medindo ali, isso é aquela parede, isso é um museu de minérios lá do IFRN. Estou medindo se é essa parede, porque no lado da parede eu tenho essas rochas. Estou medindo quanto chega de radiação nessa sala aqui, para ver se ela é uma área livre. Então, deixa eu parar dessa apresentação. Agora vamos ver as radiações não ionizantes. Vamos lá. As não ionizantes são aquelas que não conseguem criar o íon, né? Mas elas podem nos fazer mal para a saúde. Então, na área de recursos pesquisas, onde é que a gente vai ter isso? Principalmente na radiação solar. Ao trabalhar o ar livre. E também na soldagem. A solda emite aquela luz da soldagem lá. É ultravioleta. Vamos lá. Estão vendo aí, né? Vamos lá para as radiações não ionizantes. A gente tem os campos eletromagnéticos aí, nos condutores de eletricidade, também o ultravioleta da soldagem, o nosso Wi-Fi, as ondas micro-ondas, aí são radiações não ionizantes. Então, temos algumas aqui. Por exemplo, as rádio frequência, que a gente usa também para a TV. Na TV, a gente diz que a TV digital, né? A gente já está usando uma banda de UHF, né? Ultra High Frequência. Mas a antiga era o VHF, a mesma frequência que a gente usa no rádio, o comunicador. Até o final dessa disciplina, a gente vai aprender um pouquinho de rádio aí, das frequências de rádio. E também para as rádios abertas aí, rádio FM, rádio AM. E as micro-ondas, o UHF a gente usa para aquecer alimentos aí, no nosso forno de micro-ondas. E também na comunicação de longa distância. A comunicação aí da nossa TV, né? Tudo depende da potência que eu tenho de emissão, tá? Se faz mal ou não para a minha saúde. O infravermelho, que é a radiação térmica, o calor. A luz visível, que é importante para a gente, do nosso ambiente de trabalho. O ultravioleta, a gente chama de radiação fria, queima a nossa pele. Do solar. E também o laser. Aqui só lembrar da física básica, né? O comprimento de onda. Quanto menor esse comprimento de onda, maior é a frequência, né? E quanto maior a frequência, mais perigosa é a radiação. Então, baixa as frequências aqui, a gente tem campos eletromagnéticos. Depois a gente vem para as ondas de micro-ondas aqui, a transmissão de telefonia, né? Veja, essa torre aí está servindo aí a três operadoras, né? A gente, cada operador, usa três antenas aqui para cobrir os 360 graus, tá? Cada antena dessa abre 120 graus. Aqui outro operador, aqui outro. É comum elas alugarem as torres umas para as outras. O ultravioleta, então, a radiação invisível, essa que eu estou vendo aqui, quando o Sol nasce vermelho, né? Nasce vermelho, vai ficando branco, e depois fica vermelho de novo, à tarde. O que está mudando aqui? Não é a cor do Sol, mas é a faixa de atmosfera que o Sol está atravessando. Dependendo do ângulo, ele vai atravessar uma camada maior de atmosfera, por isso que ele muda de cor, né? E justamente quando ele é branco, é a hora que ele queima a nossa pele, né? Às 10 da manhã, às 14 da tarde. Então, o efeito aí pode ser a catarata, nos olhos, né? Dando a percepção de cores, até a cegueira, queimaduras da pele, em longo prazo, câncer de pele. ultravioleta UVA, UVB e UVC. Então, 99% da radiação do Sol aí é UVA, que é a menos perigosa, né? O UVB é 1%, é mais perigosa, mas esse 1% já é muita energia. E o UVC, ele não chega aqui, é filtrado pela pela camada de ozônio, né? Existem umas lâmpadas artificiais que a gente faz para gerar ultravioleta, que é para esterilizar as bancadas lá, por conta do risco biológico, né? E tinha gente que fazia o bronzeamento artificial, que foi proibido no Brasil, porque ele causa envelhecimento precoce, né? Você fica bonito na hora ali, bronzeadinho, mas a sua pele vai envelhecer precocemente. Também na soldagem, eu posso ter aqui a emissão do ultravioleta. Vamos pular isso aqui, que é o processo de soldagem. Esses três aqui, né? O eletrodo revestido, o tungstênio inerte em gás e o metal inerte em gás. Tig, migna, soldagem mais comuns. Mais comum o eletrodo revestido. E, finalmente, o laser, que a gente pode usar para corte de metais. Esse corte de metal também corta a minha pele, né? Minha carne. Então, os meios de proteção, é proteção na fonte, eu tenho lindagem, tenho um anteparo, né? Na propagação também, eu tenho um telhado, uma cobertura, uma cabine na minha embarcação. E no trabalhador também, uso de EPI, de vestimentos, né? Também o horário de trabalho, determinadas coisas, a gente fazer fora do horário de pico do sol, né? Trabalho da céu aberto, a gente deve evitar entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. E aqui o EPI, né? O óculos de segurança, filtros, tem umas normas para definir cada filtro desse. Vestimento, para soldagem, protetor, creme de protetor, tem vários aí, protetor solar, tocar árabe, que a gente já falou na outra aula de EPI. E principalmente o tempo de exposição, né? Muito comum, vocês devem ter algum parente pescador, o cara está com 50 anos, eu estou com 49, eu ainda não estou muito enrugado, né? Eu não fiquei exposto todo dia, o dia todo no sol, como meus parentes, né? Já está, o cara está com 50 anos, já está igual um maracujá de gaveta, né? Todo enrugadinho. É... tão importante a prevenção, tá? Sim, a Giovana está perguntando, o filtro para solda elétrica é o filtro 12, tá? Fator 12. E o para solda de oxigênio, aquele do maçarico, aí fator 6. Aí a solda elétrica é tão forte que eu tenho que proteger o rosto todo, tá? Eu uso o filtro 12, por isso que a gente quando olha nele, não enxerga nada, mas a hora que abre o arco, volta e colheia, aí você enxerga. Fator 12, né? Deixa eu expor, deixa eu abrir outro slide agora, a janela. Falar agora, finalmente, né? Do espaço confinado. Ok, lembrando, né? Que essa nossa aula aqui é a aula de revisão, reforço, tirada de dúvidas, e daqui a pouquinho a gente tem as aulas gravadas também para estar, que são mais detalhadas, né? Para a gente poder resolver as tarefas, tá? E também para tirada de dúvidas, a gente tem o nosso CEA, que sempre é segunda-feira de manhã, quem tiver dúvidas, às 11 horas, estou sempre à disposição, tá? E nessa aula aqui também. Então, olha só, o que é um espaço confinado e o que ele interessa aqui para o técnico de recurso pesqueiro? A gente já falou disso na aula de risco químico, mas vou detalhar um pouquinho mais aqui, ó. Espaço confinado, ele é regulamentado aqui pela norma 33. Só um minuto aqui, gente, acho que é uma emergência. só um momento. Minha esposa no telefone aqui, só um momento. Olá, olé. Oi, gente, desculpa aí, que eu achei que era uma emergência, mas não é não, já desliguei. Então, veja, o espaço confinado, ele é um ambiente que não é feito para a ocupação humana contínua, mas, às vezes, eu tenho que botar um ser humano lá para fazer uma manutenção, para fazer uma instalação, para resgatar alguém. Então, a gente tem que ter um cuidado, e existe uma norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define o que é esse espaço, esse espaço não projetado para a ocupação humana contínua, por exemplo, uma casa de... uma fornalha de uma caldeira, um poço de inspeção, uma caixa d'água, uma fossa, um sistema de drenagem, onde eu tenho que entrar. Como essa daqui, por exemplo, que é uma caixa de inspeção de uma estação de tratamento de esgoto. Então, quando eu desço ali, mesmo ele sendo aberto aqui, ele tem condições ruins de ventilação, eu posso encontrar uma atmosfera tóxica, uma atmosfera explosiva, uma atmosfera pobre de oxigênio, então tem que tomar vários cuidados, né? Com essa atmosfera que a gente chama de IPVS, uma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então, o que poderia ser isso? Uma atmosfera pobre de oxigênio, uma atmosfera rica em metano, que é asfixiante químico, e também é explosivo, rica em monóxido de carbono, que também é asfixiante químico e explosivo, ou rica em gás sulfídrico, que esse não é explosivo, mas é asfixiante químico. Por exemplo, aí em Macau, a gente tem a indústria do petróleo, né? Junto com o petróleo, a gente tem gás natural e também o gás sulfídrico, que ele é fruto da decomposição de material orgânico, inclusive é uma das coisas que definem a existência de vida, então se pesquisa isso nos planetas lá, né? Quando um telescópio consegue ver lá, um radiotelescópio identificar que lá naquele planeta tem H2S, já se especula que já existiu vida naquele local, porque ele é produzido por decomposição da matéria orgânica viva. E, claro, se eu respirar, aqui está a densidade deles, né? Quando eu entro no espaço confinado, mais acima eu tenho metano, no meio monoxicarbono e no fundo do poço o H2S. Então, imagina um poço aí que cai lá um cachorro e morre dentro do poço, a pessoa vai lá entrar no poço para limpar esse poço, pode morrer asfixiado lá por H2S. E já aconteceu aqui no Rio Grande do Norte esse tipo de acidente, aí o colega vai tentar resgatar a pessoa, morre também. Então, eu tenho que detectar, usar um detector de gás para ver se é seguro aquele ambiente onde eu vou entrar. Esse carinha aqui. Você manda ele, manda uma mangueirinha, puxa o ar com uma bomba, joga o ar aqui, nesses sensores, para detectar. E depois, quando está tudo ok, eu entro com ele também, porque a minha presença lá no espaço confinado pode mudar a concentração do gás lá também. Essa é a bomba de captação. Então, tem alguns modelos aqui de detectores de gás de maneira instantânea. Então, cabe ao empregador identificar um responsável técnico por esses espaços confinados. Existe muito espaço confinado também na indústria naval, na construção de embarcações, na manutenção de embarcações, dentro de porões e tal, câmaras de refrigeração, identificar riscos específicos, os espaços. E, claro, implementar a gestão de segurança e saúde desses espaços confinados. Por exemplo, ter pessoal treinado, ter medidas de emergência, de salvamento e controle. É proibido trabalhar sozinho em espaço confinado, sempre eu tenho que ter um vigia, que é o camarada que está acompanhando o meu trabalho. E eu tenho que ter na empresa um supervisor desses espaços confinados, que é o camarada que libera as permissões para o trabalho, que faz esses testes para autorizar a entrada. Ele cancela alguns procedimentos, detecta alguma coisa errada. e todo o trabalhador e vigia tem que receber uma capacitação a cada ano, uma capacitação de 16 horas, da forma que coloca o currículo. E o supervisor tem uma capacitação maior, de 40 horas. Então, tem que ter curso para trabalhar com o espaço confinado. E ainda tem que ter equipes de resgate, de emergência, equipamento para resgatar o pessoal que executa trabalho dentro desses locais. Essa é a ficha de permissão de entrada de trabalho, que é onde eu vou registrar esses testes da atmosfera, quem entrou, quem saiu, para não esquecer ninguém trancado lá. E aqui tem alguns exemplos do espaço confinado. Esse é o exaustor. Esse é uma caixa d'água lá na Universidade Federal, onde eu já trabalhei. E ele estava fazendo aqui a impermeabilização. Esse aqui é o técnico de segurança da Universidade. E um dos técnicos de segurança estava impermeabilizando essa caixa d'água. Aí aqui esse trabalho de impermeabilização gera vapor tóxico, consome oxigênio também. Então, pode ter um problema ali dentro desse espaço. Então, o treinamento previsto para o espaço confinado é o treinamento de autorizados, de 16 horas. Acho que cai isso ali numa questão de vocês. E a atmosfera de risco com quatro letras é a ITVS. antes, só dar aqui uns avisos paroquiais, tá? Vocês, já falei ali no zap, né? Mas vou falar aqui de novo para ficar gravado. Eu tive que entregar o nosso diário, tá? Então, alguns alunos não concluíram as atividades. Não tem problema, eu vou pegar esse diário de volta e você pode fazer as atividades. Quem é do quarto ano 2V vai notar que eu tive que inverter as notas lá no swap, tá? Primeiro a semana 2, depois a semana 3 e na sequência a semana 1. Por que eu fiz isso? Porque deu um problema com a nota de três alunos. Um dos alunos ali é a Lohana. Na hora que eu ia botar no swap, o swap não aceitava a nota. Então, eu tive que cancelar a nota 1 e digitar de novo a nota 1 de todo mundo da semana 1, tá? Então, quem não fez, pode fazer. Quem tirou a nota baixa, faça de novo. Vai valer a nota mais alta. A gente não vai ter prova final aqui na nossa disciplina. A prova final vai ser você fazer as atividades que você não fez. Ou refazer aquelas que você tirou a nota baixa. Então, quem não quiser ficar de prova final, vá fazendo já. Mas quem tiver algum problema que não conseguir fazer, eu sei que você estava fazendo ENEM, tiveram alguns problemas aí. Às vezes, a internet está fraca e atrasa um pouquinho. Mas vamos fazendo, tá? As tarefas vão ficar todas abertas até o final da disciplina. Agora, o que eu preciso que vocês tenham a compreensão é que eu não mando em tudo, tá? Eu tenho um diretor e esse diretor também tem que obedecer os prazos do swap, né? Os prazos do swap são definidos pelo calendário acadêmico. Não é o sistema que define isso para a gente, mas é o calendário acadêmico que vai ser programado naqueles prazos do swap, né? Então, vamos fazendo lá. Eu vi que vocês fizeram uma maratona aí esse fim de semana, botaram em dia. Muita gente conseguiu botar em dia aí e conseguiram resolver as atividades, né? Certo? Então, tá. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma coisa? Quem peça aqui da gente encerrar? Ok. Então, tá, gente. Por hoje é só. Muito obrigado a atenção e vamos lá para o Google Sala de Aula assistir as aulas gravadas e resolver as atividades. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Seguindo. Seguindo.